Aleluia! Quando eu ouvi Aquele em si conciso Filisteu Afrontar o povo de Deus Eu não aceitei Observei Que Israel estava temente Pois não tinha um valente Pra lutar contra os Filisteus Me aproximei Me ofereci Falei com o rei Ele permitiu Me deu sua armadura emprestada Mas não deu certo Pois era pesada Peguei e afundei Juntei cinco pedras Tomei coragem A você então Entrei correndo No campo de guerra Disposto a derrotar O gigantão Ele me olhou Me mediu E zombou É esse o soldado Que me mandaram de valor Prometeu me matar E dar a minha carne aos corpos E me afrontou Eu olhei pra ele No olho dele Disse assim Com lança e espada E escudo vence a mim Porém eu vou a ti Em nome do Senhor O grande Ele lutará Por mim Em nome do Senhor Ninguém vai te tocar Em nome do Senhor Ninguém vai te deter Em nome do Senhor Ninguém vai te parar Em nome do Senhor Ninguém vai te vencer Em nome do Senhor Não vão te destruir Em nome do Senhor Gigante vai cair Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Ninguém vai te derrotar Em nome do Senhor Ninguém vai te dishes Quem viu e zombou e até duvidou, vai ter que te ver saindo vencedor. Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor. Então, vá pra guerra sem temer, Deus vai lutar por você. Deixa quem quiser falar e pensar que você vai morrer. Eita de cabeça seguida, usa o que Deus te deu. Se ele tem tua aliança, a luta você tem, adeus. E o final é gigante caindo e você se alegando. No meio do povo Deus te exaltando. Feliz Deus fugindo, inimigos correndo. Você dando glória e a guerra vencendo. Quem viu e zombou e até duvidou, vai ter que te ver saindo vencedor. Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor. Quem crê? Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Glória a Deus! Deus abençoe! Cibemp Brasil, Congresso de Mulheres da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.